Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser, e ele há de querer. E isso vocês não tenham dúvidas. E vocês que querem acompanhar o nosso canal no Instagram, é arroba gordinha linda 58. E se quiserem, gente, acompanhar a gordinha lá nas redes vizinhas, tá? É Mikael Mendes. E você também que quer acompanhar o nosso outro canal, né? Que é o canal do meu marido, mas como ele não tem tempo, eu que posto coisas por lá. É o canal Só Verdades, tá bom? Então, bora as nossas resenhas sem muitas delongas. Gente, aqui na plataforma do YouTube, é muita mentira, né? É muito mal-caratismo. Tô falando aqui, gente, da Família Chiclete Podre. E é a tal de Família Chicletinho. É um canal falido, sim. E eles tão fazendo de tudo pra levantar com o canal, mas não parece que não dá muito certo, né? Aliás, parece que não deu muito certo. Porque desde o começo do canal, é um canal flopado, né? Já quiseram ter amizades com fulano, com ciclano e com beltrano, né? Na esperança que tiveram visualizações. Aí não tiveram. Aí decidiram inventar uma gravidez, né? Gravidez falsa. E depois, a falsa separação. Eu falei pra vocês que aquela separação era mentira, gente. Era conversa pra boi dormir, pra ganhar engajamento. Tanto que hoje, a Jaque, né? Foi o que aconteceu. Ela foi, gente. E postou nos stories o marido, né? Arrumando lá uns tapetes. Que é esse tapete interativo. Acho que é assim que chamam. E ela postou lá de boa. Não avisou que tinham voltado. Pelo menos, eu não estou sabendo. Nunca separaram, né, gente? E tá fazendo lá, ó. Os escritos de bobo. É, fazendo os escritos de bobo. Postando ele. Falando que a sogra dela faz comida. Mostrando a comida que a sogra fez. E ela colocou lá na descrição. Chamou de sogra, né? E o cara tá lá com ela. Será que ela acha que as pessoas são trouxas? Sim. Os escritos dela são trouxas. Mas nós aqui do nosso canal não somos. Né? E como é que a pessoa separa, gente? Não tira nem a aliança do dedo. Né? Ela não tirou. E o preguiçoso tá lá. Como se nada tivesse acontecido. Até gravou stories, né? No Instagram deles. E ela lá com a cara de Amélia. Como se não tivesse mentido. Mas sabe por que, gente? Que eles fazem isso? Porque eles sabem que mentir dá visualizações. As pessoas gostam de gente mentirosa, gente cínica, gente falsa. E tudo isso ela é, gente. Não só ela, como a maioria dessas youtubers, né? Vive só de fachada. Só de fachada, de mentira. E de enganação. Então, gente. O que é que vocês acham disso? O que é que vocês acham dessa palhaçada toda? Que ela anda fazendo com os gados? Eu acho uma tremenda falta de respeito, né? Porque pouco ou muito eles estão recebendo. Até agora, eles viveram as custas de vocês. Vocês lembram? Quando eles tinham até as visualizações melhorzinhas. Chegava 20 mil, 18, né? E agora nem isso. E tá flopado, né? Como se chama. Vamos esperar aí a cena dos próximos capítulos. É um canal, gente. Que eu não tenho muito interesse de desenhar. Não tenho. É um canal que pra mim não fede e nem cheira. Só achei que essas mentiras deles deveriam ser reveladas, né? Mas o pior o pior cego é aquele que não quer ver. O que uma coisa que eu acho muito interessante mas interessante é o modo de falar, gente. Eu fico pasma. porque essas pessoas que tem canal no YouTube elas mentem os adoradores assistem bate palma mesmo sabendo que é mentira que aquilo ali não é real. Mesmo assim as pessoas ficam lá idolatrando adorando, gente. Eu vou dizer isso aqui pela milésima vez. O único que é digno de toda nossa adoração é Deus e Jesus. Quem somos nós, gente na fila do pão pra sermos adorados? É ter um pecado, gente. As pessoas idolatram idolatrar de mais uma pessoa que é um heres mortais um comedor de feijão. Ah, gente. Me poupe se poupe e nos poupe, né? Eu não sei se essas pessoas estão carentes demais. Não sei, gente. Eu não sei se vocês estão carentes de amor de carinho de afeto não sei ou eles querem tiram aquela pessoa pra ficar idolatrando, né? Tipo a Letícia Veloso Paciência, né? E quando eu vi eu sei que a família de chicletinho quase não tem, gente visualizações mas umas 5 pessoas entraram lá no Instagram no canal teve uma que disse que eu tinha inveja que eu não que eu não ficava com a língua dentro da minha boca quando eu morresse o meu corpo ia ai, gente o maior absurdo do mundo pra vocês verem, né? Como essas pessoas brigam mas eu aposto que elas não brigam pelos familiares elas não brigam, gente essas pessoas que ajudam eles em off porque a família chicletinho recebe ajuda em off tenho certeza também absoluta que essas pessoas não ajudam uma pessoa que elas encontram no meio da rua passando necessidade isso elas não ajudam né? mas ajudam um cara novo uma mulher também que pode trabalhar mas não ajudam e eles ficam esperando só pela ajuda de vocês né? ai tem gente que ainda diz assim ah, mas o dinheiro é meu sim, o dinheiro é teu mas é uma boba né? que não caiu na real que esse pessoal só quer visualizações e ganhar em cima disso, né? mas paciência né, gente? vou terminando aqui esse vídeo se vocês gostarem dá um joinha não esqueça de se inscrever no nosso canal que eu vou agradecer muito do fundo do meu coração tenho todos assim um ótimo um ótimo maravilhoso finalzinho de domingo tá? beijões fiquem com Deus e até o final tchau tchau